Para esse grande evento em coordenação ao Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, uma realização das centrais sindicais caixadas, CTB, Força Sindical, Nova Central e UGT, com apoio da Prefeitura de Cariacica, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho. Sejam bem-vindos nesse dia em que muitas atrações pisarão nesse palco. Vocês vão poder conferir muitas bandas que vão se apresentar, além de muitos serviços que serão oferecidos nos estandes, nos passeios que também estão conosco durante o decorrer desse dia.